Como remover conta Google de LG K41S no método sem PC, um método eficiente e também serve para remover conta Google de K51S. Opa, Christian Alves aqui, eu sou o seu distribuidor aqui no Brasil e sou o seu distribuidor oficial de SunPro, um Lock Tool. E agora você pode adquirir comigo também Borno Schematic e Xilion X Work, a famosa ZXW, que são ativações para esquema eletro, para manutenção de hardware em smartphone. Então é só me chamar, o link vai estar na descrição, eu ativo para você de forma rápida e eficiente. E retirar conta Google de K41S sem PC, nesse vídeo eu fiz um passo a passo para você, em que você vai conseguir fazer de K41, remover conta Google de K51 também, K51S e remover conta Google de K61 também, essa linha K da LG. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer para você que o meu objetivo é trazer conteúdo semanal para você, conteúdo para você estudar, conteúdo prático e atualizado, que te ajuda em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal, me acompanha, me ajuda a continuar o meu trabalho. E é claro, se o vídeo te ajudar, se o vídeo somar nos seus conhecimentos, na sua vida, você deixa o like, porque assim nós vamos alcançar outras pessoas e também eu vou continuar produzindo mais conteúdos como esse. Agora, vamos lá, aprenda como resolver conta Google de LG K41S e remover conta Google de K51S, LG e outros, aqui nesse vídeo. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você retirar conta Google de K41S ou remover conta Google de K51S do que você vai precisar? Você vai precisar de uma conexão de internet, Wi-Fi, ou rede de dados do seu dispositivo, ou um chip bloqueado com PIN. Pode ser um chip de qualquer operadora, de qualquer operadora, sem problema nenhum, desde que ele esteja bloqueado com PIN. E também você vai precisar de outro aparelho, um outro dispositivo em que você vai compartilhar um arquivo via Bluetooth. Na verdade, você vai compartilhar uma página HTML. Ok? Então, vamos começar o procedimento. Para isso, o dispositivo já está conectado aqui, no Wi-Fi, olha aí, rede de dados, rede de internet usando o Wi-Fi aí, a internet minha. A gavetinha do chip não está inserida totalmente, ela está ejetada. Eu vou fechar a gaveta. Fechei. Observa aí. Ó, o cartão SIM foi inserido, apareceu essa mensagem. Agora, eu vou colocar o PIN. PIN 1010, porque a minha operadora aqui, o chip que eu estou usando, é TIM. Se for vivo, o PIN padrão é 8486, se for oi, é 8888 e se for, claro, 3636. E isso são os códigos padrão do PIN. Lembrando que esse código pode ser mudado. 1010, porque o meu é TIM. E aí, marco OK. OK? Ele mostra para mim essa tarja, você não está conectado, você rola ela, você desliza com ela para a sua direita ou para a sua esquerda, de forma que apareça aí, ó, essa campainha, esse sininho, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Então, ativei, cliquei nele, ó, cliquei, aí, cliquei, ele abriu para mim o menu. O que é que eu preciso agora? Tocar e segurar no Bluetooth. Vou tocar e segurei no Bluetooth. Está desativado, eu vou ativar. Ativei, ó, K41S. Ele já achou alguns dispositivos. Então, aqui nesse aparelho, é isso que nós precisamos. Agora, nós vamos lá no outro dispositivo. Aqui no outro dispositivo, você vai digitar aí, ó, no Google, viver de assistência. Viver de assistência e vai acessar a nossa página. E aí, você vai entrar direto aqui em Conta Google. Toque em Conta Google. OK? Aqui em Conta Google, agora, na verdade, o que você vai fazer? Você vai compartilhar essa página para o K41S, para o K51S. Então, toca em cima, na barra aqui de pesquisa. Toquei. Toquei. Toquei novamente agora no botão de compartilhar, no ícone de compartilhar. E agora, você vai escolher a opção via Bluetooth. Bluetooth, ele acha o dispositivo, o que está aí, os que estão aí. Você vai escolher o que você quer retirar Conta Google, o K41S. Escolhei, enviando. Olha aí, ó, transferência de arquivo, aceitar. Você aceita no outro dispositivo, pronto. Agora, o outro processo que nós precisamos é só aqui no dispositivo mesmo. No outro celular, não precisa mais, não. Muito bem. Aqui, nós vamos aqui, ó, o lado dessa, os três pontinhos no canto superior direito. Você toca. Toca e vai em arquivos recebidos. Arquivos recebidos, você tem uma página de HTML, Bluetooth, Content Share, HTML. Importante a extensão. Então, clica. E aí, você vem aqui, ó, abrir com Chrome. Toca. Pode ser sempre, não tem problema nenhum. Abriu. Aceitar e continuar. Sim. Agora, aqui, ele dá encerninho mesmo. Você vem na barra aqui agora, na barra de endereço aqui, ó, na barra de navegação. Toca aqui. E aí, você vai digitar aí, viver. Opa, viver, né? Espaço de, espaço, assistência. Viver de assistência. Viver de assistência. Pronto, ele abriu o endereço. Tem vários aqui. Você vai pegar esse que tá conta Google. Como você fez no outro dispositivo também. Você pode fechar aqui, não tem problema nenhum. Conta Google. Vai em conta Google. Aqui em conta Google, você vai descendo. Vai descer e vai achar o aplicativo aí, lá, APKs antigos. Aqui, APKs antigos, Quick Short Code. Esse aqui, ó. Toca nele. Este tipo de arquivo pode danificar esse dispositivo. Quer manter? Ok. Fazendo download. Abrir. Toca. Configurações, porque você tem que permitir essa instalação. Configurações. Permitir desta fonte. Toca. Ok. Volta. Quick Short Code. Instalar. Lembrando que o seu dispositivo precisa estar na versão de Android 10. Se não estiver na versão de Android 11, você tem que fazer downgrade, tá? Fica comigo até o finalzinho. Eu vou te explicar o macete, tá? Aprenda o procedimento. Eu vou te explicar o macete de como você vai fazer para a versão de Android 11. Então, fica comigo. O app instalado. Abrir. Esse app foi criado para a versão... Ok. Ok. Aqui você vai digitar, aí, ó. Você vai digitar. Assistente. Fiz. Tem. Tem. Assistente, espaço de. Assistente de configuração. Assistente em D, né? Assistente de configuração. Toca em assistente de configuração. Toca. Ele abre vários outros. O que você precisa é esse aí, ó. O terceiro. De cima para baixo. Está escrito assim. Setup Home. Toca nele. E agora você vai tocar em tentar. Pronto. Olha aí. restauração feita. A guarda que o dispositivo vai reiniciar agora. Olha aí. LG reiniciando. E já vai voltar desbloqueado. Enquanto o aparelho reinicia, eu quero te convidar para conhecer agora a nossa loja. Que loja linda. Nessa loja você pode comprar ferramentas, insumos, equipamentos e também comprar as famosas ativações, as licenças digitais profissionais. Com isso você vai estar ajudando, você vai estar promovendo, você vai estar sendo mantenedor do nosso canal. Você vai estar sendo aí, ó. Um auxiliador também do nosso canal para a gente continuar com o nosso trabalho. E tudo lá você pode comprar em 12 vezes. Então acessa, conheça, precisou de alguma coisa, chama lá. E o nosso atendimento vai ser um prazer enviar para você em qualquer parte do Brasil. O dispositivo está aí, ó, terminando de inicializar. E eu quero te pedir também o seu comentário, é claro. E aí, você já usou? Você já usava esse método? O que você achou desse método? E qual aparelho você fez? Se teve êxito ou não? Deixa aqui embaixo, porque vai ajudar outras pessoas que virem depois de você. Você tem que entender, na verdade eu acho que você entende, que a sua participação é essencial para o canal. E também para ajudar outras pessoas que, assim como você, precisam de soluções para hardware e software de smartphone. Nesse caso aqui, ó, desbloqueio de conta Google. Olha só, o dispositivo reiniciou aí, ó, e rejeta a gavetinha do chip. Para que ele não peça novamente o pinho, tira, isso é importante para você. Eu vou fazer as configurações iniciais aqui agora. Quando eu vou fazer as configurações iniciais, eu quero dizer que semanalmente eu trago vários conteúdos para você aí, ó, relacionados à dúvida de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal. Porque quando você se inscreve no canal, você me ajuda a continuar o meu trabalho e recebe em primeira mão as nossas notificações. Se o vídeo for útil para você, você deixa o like, porque assim eu vou continuar produzindo mais conteúdos como esse para você aí. Então, estou aqui terminando, concluindo. Calma lá que tem algo muito importante que eu falei para você. Você que está na versão de Android 11, você que deu o link, espera aí, fica comigo aí. Calma lá. Deixa eu assinar aqui a Eula aqui, ó. Vamos lá, ok, mas, ó, só te mostrando que o dispositivo foi bloqueado. Foi desbloqueado, olha aí. Tudo ok, tudo ok. Como costuma dizer minha tia lezinha, tudo ok. Então, está aí. Dispositivo desbloqueado, mas tem algo que você precisa fazer e eu fiquei de te falar também. E o que é? Você precisa restaurar os padrões de fábrica. Agora, se deu algum erro, se você não está na versão de Android 10, se está na versão de Android 11, se você não conseguiu fazer. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer downgrade. Sim, você tem que fazer downgrade. Mas fica tranquilo, eu fiz esse outro vídeo aqui, ó, o card está aqui, vou deixar para você. Nesse outro vídeo, eu te ensino como fazer downgrade de qualquer dispositivo LG da versão 11 para a versão 10. Então, clica aqui, eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!